Arqueiro Áudio apresenta O Roushinol, de Christine Hanna, traduzido por Cláudio Carina, narrado por Isabel Gueron. Para Matthew Sher, amigo, mentor, campeão, sentimos sua falta. E para Kaylee Nova Hanna, a nova estrela do nosso mundo, seja bem-vinda, garotinha. 1. 9 de abril de 1995, Costa do Oregon Se há uma coisa que aprendi nesta minha longa vida foi o seguinte. No amor, nós descobrimos quem desejamos ser. Na guerra, descobrimos quem somos. Os jovens de hoje querem saber tudo sobre todo mundo. Acham que falar a respeito vai resolver um problema. Eu venho de uma geração mais calada. Nós entendemos o valor do esquecimento, o fascínio da reinvenção. Porém, ultimamente, tenho pensado sobre a guerra e sobre o meu passado. Sobre as pessoas que perdi. Perdi. Pode parecer que estou dizendo que as pessoas que eu amava se extraviaram. Talvez que eu as tenha deixado em um lugar ao qual não pertenciam e tenha ido embora. Confusa demais para refazer meus passos. Mas elas não estão perdidas. Nem estão em um lugar melhor. Morreram. Com a proximidade do fim dos meus dias, sei que a dor, assim como o remorso, se fixa em nossas células e se torna parte de nós para sempre. Envelheci nesses meses, desde a morte do meu marido e de quando recebi o meu diagnóstico. Minha pele tem a aparência enrugada de uma folha de papel manteiga que alguém tentou desamassar para usar de novo. Meus olhos falham com frequência. No escuro ou com o piscar dos faróis ou quando chove. É inervante não poder confiar na própria visão. Talvez seja por isso que me pegue olhando para trás. O passado tem uma nitidez que já não vejo no presente. Quero imaginar que haverá paz quando eu partir, que vou reencontrar todas as pessoas que amei e perdi. Pelo menos que serei perdoada. Mas sei que não é bem assim, não é? Minha casa, que recebeu o nome de The Picks, pelo barão da madeira que a construiu um século atrás, está à venda. E estou me preparando para me mudar porque meu filho acha que é o que devo fazer. Ele tenta cuidar de mim para mostrar quanto me ama nesses tempos tão difíceis. Por isso aceito seu jeito controlador. Que importância tem onde vou morrer? Essa é a questão, na verdade. Não importa mais onde eu viva. Estou encaixotando a vida que estabeleci em uma praia do Oregon quase 50 anos atrás. Não tem muito o que eu queira levar comigo. Mas há uma coisa. Alcanço a manivela que controla a escada para o sótão. A escada se desdobra a partir do teto, como um cavaleiro que estende a mão. Os frágeis degraus balançam sob meus pés quando subo. O sótão tem cheiro de mofo. Uma única lâmpada pende do teto. Puxo a correntinha. É como estar a bordo de um antigo navio a vapor. Tábuas de madeiras largas forram as paredes. Teias de aranha deixam as rentranças prateadas e pendem em madeixas dos vãos entre as tábuas. O teto é tão íngreme que só consigo ficar em pé bem no meio do recinto. Vejo a cadeira de balanço que usava quando meus netos eram crianças. Um velho berço e um cavalo de balanço capenga, assentado sobre molas enferrujadas. A cadeira que minha filha estava restaurando quando adoeceu. Há caixas guardadas ao longo das paredes, marcadas com Natal, Ação de Graças, Páscoa, Dia das Bruxas, Louça, Esportes. Dentro das caixas, as coisas que não uso mais, mas das quais não consigo me separar. Para mim, admitir que não vou mais enfeitar uma árvore de Natal é como desistir de algo. E nunca fui boa em abrir mão das coisas. Enfurnado em um canto está o que procuro, um velho baú coberto com etiquetas de viagem. Com certo esforço, arrasto o pesado baú até o meio do sótão, até que fique embaixo da lâmpada do teto. Ajoelho-me ao lado dele, mas a dor nos joelhos é lancinante, por isso chego para trás e me sento apoiada nos calcanhares. Pela primeira vez em 30 anos, abro a tampa do baú. Dentro há uma bandeja cheia de recordações de bebês. Sapatinhos, moldes de mãos em cerâmica, desenhos feitos com giz de cera povoados por bonequinhos e sóis sorridentes, boletins escolares, fotos de apresentações de dança. Levanto a bandeja pousando ao lado do baú. As lembranças no fundo dele são uma pilha bagunçada. Diversos jornais desbotados com encadernação de couro, um maço de antigos cartões postais amarrados com uma fita de cetim azul, uma caixa de papelão com um dos cantos amassado, uma coleção de livros finos de poesia de Julien Roussignol e uma caixa de sapatos com centenas de fotografias em preto e branco. Em cima da caixa, um pedaço de papel amarelado e desbotado. Minhas mãos tremem quando o pego. É uma carte d'identité, uma carteira d'identidade, da guerra. Olho para a pequena foto de uma mulher jovem, do tamanho de uma foto de passaporte. Juliette Gervais. Mãe, ouço meu filho nos degraus que rangem na escada, passos que combinam com as batidas do meu coração. Será que ele já tinha me chamado antes? Mãe, a senhora não devia subir aí. Os degraus estão bambos. Ele fica a meu lado. Se a senhora cair, seguro a perna da calça dele, balanço a cabeça devagar. Não consigo olhar para cima. Não. É tudo o que consigo dizer. Ele se abaixa, senta-se a meu lado. Sinto o perfume de sua loção pós-barba um tanto refinada e sedutora. E também há um leve cheiro de tabaco. Foi fumar um cigarro escondido lá fora. Um hábito do qual desistir há décadas atrás e ao qual retornou depois de meu recente diagnóstico. Não há motivo para expressar minha desaprovação em voz alta. Ele é médico. Sabe melhor do que eu. Meu instinto diz para jogar a carteira de identidade no baú e fechar a tampa para escondê-la de novo. É o que fez a vida inteira. Mas agora estou morrendo. Não depressa, talvez. Mas tampouco lentamente. E me sinto compelida a examinar meu passado. Mãe, a senhora está chorando. Estou? Quero dizer a verdade, mas não consigo. Sinto-me constrangida e envergonhada por essa falha. Na minha idade, eu não deveria ter mais medo de nada. Com certeza não do meu passado. Quero levar esse baú. Digo apenas. É grande demais. Eu posso pôr o que a senhora quiser numa caixa menor. Sorrio ante sua tentativa de me controlar. Eu amo você e estou doente de novo. É por essas razões que deixo você me controlar. Mas ainda não estou morta. Quero levar esse baú comigo. Por que precisa disso tudo? São só desenhos nossos e outras bobagens. Se eu tivesse contado a verdade muito tempo atrás, ou tivesse bebido mais, dançado mais, talvez ele me visse como eu sou, não como uma mãe normal e dependente. Meu filho ama uma versão incompleta de mim. Sempre pensei que isto era o que eu desejava, ser amada e admirada. Agora acho que talvez eu preferisse ser conhecida. Pense nisso como meu último desejo. Percebo o que ele quer me dizer para não falar desse jeito. Mas tem medo de que sua voz traia seus pensamentos. Pigarria. Oh, a senhora já venceu essa luta duas vezes. Vai vencer mais uma. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Eu estou fraca. Não consigo nem comer nem dormir sem a ajuda de remédios. Claro que vou. Só quero que não se arrisque. Sorrio. Os americanos conseguem ser muito ingênuos. Houve uma época em que partilhei desse otimismo. Achava que o mundo era um lugar seguro. Mas isso foi há muito tempo. Quem é Juliette Gervais? Pergunta Julián. E fico um pouco chocada de ouvir aquele nome dito por ele. Fecho os olhos naquela escuridão com cheiro de mofo e vidas passadas. E meus pensamentos voltam no tempo. Uma linha lançada através de anos e continentes. Contra a minha vontade. Ou talvez a favor, quem sabe agora. Eu me recordo. Eu me recordo. O que é isso?